Oi gente, a gente vai fazer um desenho muito legal Então, na verdade, eu já fiz E eu vou mal fazer Enquanto estiver pronto, bota o bote Pronto, está pronto E quando eu vi o desenho, eu vou mostrar o primeiro Gente, o nosso desenho é assim O vento soprou isso aqui um pouquinho, então esbarrou Então não liga Então, olha, a gente Mostra o seu desenho, Amor A gente fez uma bonequinha aqui Eu fiz uma bonequinha aqui e falei assim Ai irmã, eu tive uma ideia Eu lembrei de uma, eu falei Ai irmã, eu lembrei de uma música com isso aí Com essa boneca Ai a gente pegou essa bonequinha aqui super linda E agora a gente vai cantar uma música sobre ela E ó, quando você vai cantar uma música Você tem que ter algum motivo de cantar Você não pode falar Você não pode assistir no TV Você não pode assistir no TV É, você não pode ver uma música, copiar e falar Ah, eu vou cantar porque eu quero Não, é assim, vocês não podem ficar no TV e falar assim Ai, eu quero fazer uma só música porque eu gostei Ai, eu vou fazer porque eu gostei Não, nem existe essa música A gente só foi fazer sem nada pra ter ideia Então vamos lá começar, né? Agora a gente só pode fazer uma música Então vamos começar É, a gente só pode fazer uma música Calma, tipo eu olho pra boneca só assim Vou cantar uma música de boneca só assim Quando eu era neném, neném, neném Eu era assim Eu era assim Quando eu era criança Criança, criança Eu era assim Eu era assim Quando eu era velhinha, velhinha Eu era assim Eu era assim Eu era assim Quando eu era esqueleto 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 Eu era assim Eu era assim Eu era assim Quando eu... Quando eu tava morta Não, enterrada É, quando eu tava... Não, a primeira é morta Quando eu tava morta Morta, morta Morta Eu era assim Eu era assim Quando eu tava enterrada, 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 eu era assim, eu era assim Quando eu fui pro céu, pro céu, pro céu, eu era assim, eu era assim Quando eu fui subindo, subindo, subindo pro céu, eu era pro céu, eu era assim, eu era assim Quando eu encontrei Jesus, Jesus, Jesus Eu era assim, eu era assim Quando eu beijo, quando eu tava no caixão Caixão, caixão Eu era assim, eu era assim E Jesus, vai ver vocês no caixão? É verdade, tira o caixão, gente E aí, olha o que tá no seu pé Tira o caixão